Mostra o flagra da semana aí, mostra, mostra Cicarelli chegou, chegou a Cicarelli Olha aí, olha aí Como é que você tá Cicarelli? Como é que você tá Cicarelli? Por favor, você tá muito triste Opa, anota aqui Olha, olhamos, olha Tem algum pra volta, Dani? Dani, Dani Ei, Dani, ela tem volta, tem volta Vamos até lá? Você vai trabalhar muito Você vai trabalhar com o Ronaldo depois da separação? Daniela, Cicarelli Cicarelli Opa Cicarelli Você vai trabalhar agora Muito Cicarelli, como é que tá seu coração? Olha aí Como é que tá seu coração? Como é que a sua família reagiu à separação, Daniela? Gente, eu não sei Você vai mudar o trabalho, Dani? Eu vim vindo, olha Vocês estão vendo aqui imagens da Cicarelli chegando, olha Atente aqui, olha Sem aliança Como é que tá, Daniela? Daniela, eu vou falar O que você tá achando de amor? A vida continua Ela é muito tensa Você tem um novo amor, Daniela? A vida continua A mesma coisa que eu venho rir Obrigada Daniela, eu só falo o momento, o Ronaldo Você conhece o modelo? Você chorou? Você conhece o modelo no momento, o Ronaldo? Fala o que é que a gente faz uma separação? Daniela, eu vou te surpreender Você é o Ronaldinho? Fala sua resposta Fala sua porta de vida, obrigado Gente, realmente Cuidado Deixa-se 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 De reconciliação, Daniela Gente, cuidado Cuidado Ela tá comigo Deixa-se De reconciliação, você acha? O futuro a Deus pertence Ontem eu mandei o comunicado A gente tá separado Obrigada pela coisa Toma cuidado aí Não vai acontecer a coletiva, Daniela? De maneira organizada Coletiva? Não tem Mas o Brasil inteiro Queria uma palavra sua Dá uma olhada aqui Ó, é um tsunami Não parece um barremoto, gente? Olha lá, olha lá Ó, olha aí, ó É um tsunami Ficaria ali, manda um recado pro Brasil inteiro Manda um recado pros teus fãs Por favor Tá tudo bem Obrigada pelo carinho Obrigada por preocupar De verdade mesmo Só fala isso Não tem nada Mas é o dia pra noite, né? Por que que acabou, Ciccarelli? Cuidado Depois de três meses E um romance conturbado O casamento do ano acabou Ronaldo e Ciccarelli Se separaram Com a mesma intensidade E rapidez Com que se apaixonaram Veja Depois de 86 dias Chega ao fim Chega ao fim o casamento do ano Daniela Ciccarelli e Ronaldo Já não dividem mais o mesmo teto Na última quarta-feira Um comunicado oficial Anunciou a separação Tudo indica que o ciúme excessivo Foi o motivo do fim do romance Principalmente a mulher O fato foi capa de diversos jornais Ferveram especulações Envolvendo possíveis traições E valores astronômicos De um contrato pré-nupcial Muitos boatos deram conta Que Ciccarelli Não iria sair de mãos Abanando dessa relação Segundo rumores Ela embolsaria Quinze milhões de reais Porém Alguns amigos afirmavam Que Daniela Receberia apenas Um apartamento Mas segundo nota Enviada à imprensa Pela assessoria da modelo O casamento Não estava baseado Em um contrato E sim Na confiança O dinheiro que ele tem Ele não precisa ter só uma Daniela Ele pode ter a Daniela Mas quantas mulheres ele quiser Ele deu um preço pra ela Mas o valor dela é outro Ou o dele É outro Valores Os valores dele são diferentes O conturbado romance Entre Daniela e Ronaldo Começou em uma partida Da seleção brasileira Em Belo Horizonte Onde os dois se conheceram O craque dizia Ter encontrado A mulher de sua vida Acho que eu estou vivendo Um momento mágico Na minha vida E que a Dani Tem grande parte Dessa felicidade As pessoas melhoram Quando eu estou feliz Então eu espero Deixar Ser feliz ao lado dela Pra sempre E que ela seja feliz comigo Agora você não aprendeu Naquela entrevista Que nós fizemos Na Granja da Terezópolis Quando você estava se separando E que você não queria Falar no assunto Mas o Cajuru Vai e fala mesmo Não adianta você não querer Que eu falo Aí eu virei E falei assim pra você Fenômeno Pelo amor de Deus Casamento nunca mais Se casamento fosse bom Jesus Cristo tinha casado Lembra? Você riu pra caramba E você não aprendeu A lição Fenômeno Vai casar dia 2 de janeiro Pois é Mas eu acho que dessa vez Vai dar certo Eu tive um momento mágico Como eu disse antes Mas eu acho que o melhor caminho É esse Essa mão você não mostra Por que, Fenômeno? Como eu não mostro? Aqui, aqui, ó Quando você faz o gol Pode mostrar? Cara a cara Olha aqui, ó Aí Tá aí o nome dela E tá aí o teu nome Esse e o coraçãozinho no meio Não, inicial RD e o coraçãozinho no meio Quem teve a ideia? Eu Eu tive a ideia Você que teve a ideia? É Agora Eu fiz uma surpresa pra ela E você viu o pescoço dela? No pescoço dela tem uma medalha De Santo Antônio Casamenteira, Daniela, né? E do outro lado Ronaldo Ela falou assim Olha quem me protege Santo Antônio e Ronaldo Quem vai protegê-la mais A partir de agora? Eu espero que os dois Eu, dependendo de mim Eu vou estar sempre protegendo ela Pouco tempo depois O ciúme de Sicarelli Começou a aparecer Ela ditava os lugares Onde ele deveria ir Escolhia os amigos Com quem ele podia sair Rasgava fotos De ex-namoradas E ainda checava Celulares e computadores Atrás de mensagens De outras mulheres Ronaldo Por sua vez Nunca esteve disposto A largar a vida de baladas Apesar dos insistentes Pedidos da namorada Mesmo assim Três meses depois Do início do namoro Os dois anunciaram O casamento Muito pouco tempo De relacionamento Ninguém quer namorar Se conhecer Ter um, dois anos Para ver se existe Uma identificação Enfim Hoje está muito fácil Casa, separa E aí vai A data da cerimônia Foi adiada várias vezes Até que no dia 14 de fevereiro O castelo de Chantilly Na França Foi palco do casamento Do fenômeno Com Sicarelli E esse é um capítulo A parte na vida Dos dois Durante a festa Que custou cerca De três milhões De reais Daniela expulsou A modelo Caroline Bittencourt A maneira como Ela me expulsou Com seis seguranças E aos berros Acho que assim Prova que não Foi uma Completa falta de respeito Eu acho que ela Desrespeitou o público Também Que deu uma Credibilidade pra ela Todo mundo parou Pra escutar A versão dela E mais uma vez Ela vem E não conta Toda a verdade E isso foi só O começo De uma má fase Que afetou Até a vida Profissional de Ronaldo O craque Ficou cerca De dez jogos Sem marcar gols O casal Parecia haver Superado O inferno astral Quando depois De vários Desmentidos Sicarelli Anunciou Que estava grávida Mas menos De um mês Depois Ela perdeu A criança A partir daí A relação dos dois Entrou em crise Daniela reclamava Da ausência De Ronaldo Enquanto a modelo Sofria com a perda Do bebê Aqui no Brasil Ele continuou Na Espanha Os boatos De uma separação Começaram a surgir Daniela foi vista Sozinha Em um show Aqui em São Paulo Sites de notícias Dizem que ela estava No mesmo camarote Que o ex-namorado João Paulo Diniz Ronaldinho nunca escondeu Morrer de ciúme Do empresário Logo depois Daniela embarcou Para Madrid Para segundo amigos Resolveram uma pequena Crise no casamento Mesmo com a mulher Na Espanha Ronaldo apareceu Desacompanhado Na festa de aniversário De David Beckham Seu companheiro De time E famoso Por dar festas Cheias de mulheres Bonitas Aliás Mulher bonita É o que não falta No currículo de Ronaldo Que sempre foi conhecido Por sua preferência Pelas loiras A primeira namorada Famosa Foi a atriz Susana Werner Logo depois Do fim do relacionamento Ele se envolveu Com Milene Domingues A rainha Das embaixadinhas A apresentadora Lívia Lemos Também fez parte Do currículo amoroso Do craque Mas nos últimos tempos Ele parece ter Deixado de lado A preferência Pelas loiras A morenaça Mireia Canalda Foi apontada Como pivô Da separação De Ronaldo e Sicarelli Mas Daniela Não fecha as portas Para uma possível Reconciliação Como ela mesma afirmou O futuro A Deus pertence Muito bem